Gente, quem gosta de molho de tomate fulgine aí, coloca aqui nos comentários. Comprei um kitzinho pela internet, chegou hoje, e eu queria dar essa dica pra vocês, galera. Eu tô comprando, eu vou deixar o link na descrição do kit, tá? Esse molhinho aqui, mano, tá muito difícil de achar na minha cidade. Ele é muito gostoso e ele não custa caro, sabe? Ele tem um preço bem legal, ó. Eu gosto da embalagem dele, porque a embalagem dele é tipo plastificada, como brilha. Mano, é muito lindo esses molhinhos de tomate da fulgine. E ele é, ó, pra vocês lerem aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Acho que tá o contrário pra vocês, né? Não vai dar pra ler, né? Ixi, calma, tá espelhado? Mas eu vou falar aqui pra vocês. Ele é a marca número 1 molho de tomate no Brasil, tradicional. O preço é bom, o tomate é bom. Acesse o link na descrição. Comprei um kitzinho com, acho que tava, era 10 pacotinhos. Chegou ali, nem abri a caixa toda. Eu peguei os 3 aqui pra mostrar pra vocês. Com 10 pacotinhos, mano, muito mais barato. Tipo, na minha cidade não tinha pra comprar. Mas com certeza, se eu fosse comprar na cidade, ia sair muito mais caro. Às vezes 60, 70% mais caro. Só porque você tá indo numa loja física pegar, entendeu? Agora na internet sai muito, muito, muito mais barato. Nossa, o sol tá virando aqui. Acho que tá ruim pra ver, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não vai atrapalhar. Foi mal, galera. Se o vídeo estiver ruim, vocês me avisam depois. Então eu vou deixar o link na descrição. Fica essa dica. Se você é mamãe, é papai aí, dono de casa, tá querendo comprar uns kitzinhos, né? De molho de tomate sem gastar tanto. E eu ainda peguei frete grátis pra você dar uma conferida. Então, sabendo pesquisar, sabendo olhar, pessoal, tem muita promoção boa. E o legal é que como o produto vem vedado e dentro de caixa de papelão, ele vem lacrado pela indústria, é zero problema. Muitas vezes você vai no mercado, velho. Você vai gastar gasolina, vai gastar tempo, vai pegar fila. E às vezes você não compra o que você quer. Ou quando tem lá o produto, tá caro pra caramba. Porque o mercado tem que pagar funcionário, luz, aluguel, água, segurança, não sei o que, não sei o que. E vocês acham que o mercado tira dinheiro da onde? Embutindo nos produtos. Então, hoje em dia, comprar essas coisas de alimentação, igual, por exemplo, o Mercado Livre tá muito bom pra comprar coisa de alimentação. Porque o Mercado Livre tá com o galpão dele. O Mercado Livre tá com o galpão dele. E eles tão dando full em vários itens de mercado. Frete grátis. Quando você compra esses kitzinhos assim, igual, se você for comprar um tomate só, você vai pagar frete. Mas na hora que você compra os kits com 10... Tinha até kit com 8 molhos de tomate, mas não era da Fugine. Com 8 e frete grátis. Então, dependendo da região que você tá... Mano, nem compensa isso aí no mercado. Outra coisa que eu tô com dificuldade de achar no mercado. Refrigerante zero. Nos mercados não tem, mano. Os caras só tão vendendo refrigerante com açúcar. Eu tô tomando refrigerante zero, eu tô pedindo pela internet. Eu pego só aqueles engradados com 6, tá ligado? De 2,5 litros. Que vem 3 de cada lado, assim, preso num saquinho plástico. Eu peço aqueles engradados, mano. E compro eles, é bem melhor. Sabe? Compensam muito mais. Vale muito mais a pena. Então, pega essa dica, tá? Se você quer comprar molho de tomate, coisas pra cozinha, coisas de alimentação. Azeite de oliva também eu comprei, tá pra chegar. Ó, eu comprei azeite. Comprei... Cara, tem umas bolachinhas fitness que eu comprei. Tá pra chegar. Eu fiz um vídeo falando dessa pasta de amendoim que eu comprei também, ó. Que chegou agora. Comprei logo duas aqui, ó. Duas não, né? Comprei um kit, mas eu trouxe duas aqui pra fora. Dessa pasta de amendoim. Comprei isso aqui, ó. Que é a Mumu. Que é doce de leite. Que às vezes eu tenho vontade de comer doce. Mas eu não posso, por exemplo, pegar uma cartela de chocolate, abrir e comer, né? Então, às vezes eu uso uma ponta de faca de doce de leite. Comprei esse Nescauzinho aqui, ó. Com o kitzão dele também, ó. Que é um mini Nescau de 200... Você já viu nesse aqui? Esse aqui eu não tinha visto. Esse aqui eu comprei porque eu gosto muito de Nescau. E ele é só 200 gramas, tá ligado? É uma latinha pequenininha. Achei da hora essa. Comprei o kitzinho. Vou dar até de presente, né? Vou dar duas de presente pra uma pessoa. Então, sabendo, galera. Comprar... Você compra muita coisa de mercado com preço baixíssimo, tá bom? Então, acessem os links aí na descrição pra vocês poderem conferir. Deixem aquele like. Sempre que tem promoção, coisa nova, eu trago aqui pra vocês o canal. Pra vocês poderem conhecer. Pra vocês poderem ver. E eu vou deixar o link dos molhos de tomate pra vocês que estão aí assistindo agora, né? Poderem acessar no link da descrição, tá? Façam uma compra e depois me falem uma compra de mercado pela internet pra vocês verem como é muito mais fácil. Mano, cê é louco. Hoje em dia eu penso 50 mil vezes pra ir no mercado. Não vale a pena, galera. Você tá jogando dinheiro fora quando você vai no mercado. Quem tá pegando as dicas aí tá sabendo bem. Beleza? Tamo junto que o sol tá torrando aqui agora. O sol mudou de ângulo. Acho que ficou até ruim a gravação. Vamos ver. Se não ficou tão ruim, eu posto pra vocês. Se ficou ruim, vocês não vão nem ver esse vídeo aí. Se você viu, é porque tá ok. Tá ligado? Tá aceitável. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchau.